Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Laude Eu sou a Volta e estamos aqui com o Gilson Joi Babi Pega o berrante É nova, é nova assim Pega o berrante Qual o mob? Morutu Ele é ruim Não dá, mano, não dá Você tem que fazer o som, você tem que pegar o berrante Não, aí tá com o edição A edição tá com você, entendeu? Toca o berrante e bota chamando os gado índios Eu já imaginei ela tocando o berrante e mostrando um monte de boiadas Coringa Obrigado Milena Direito Esquerdo Direito E galera, a gente tem uma super novidade pra vocês Porque agora a Laude está no Tik Tok E eu já to muito viciada no Tik Tok Tô mandando várias dancinhas lá Você é no Tik Tok? Eu sou no Tik Tok E agora e vocês? E o link está aqui na descrição do perfil oficial da Laude Mas todo mundo que também tem vai estar na descrição Vai estar passando aqui embaixo E galera, no vídeo de hoje a gente vai estar recriando Alguns Tik Toks aí bem famosos de casal Mas não vai ser casal, galera Pode ser? Não, vai ser casal De duas Vai ser uma dupla de dois, né? Obviamente Obrigada, obrigada Dupla de dois Vai ser uma dupla de dois, um casal de dois, né? Também, obviamente E pode cair... Dois, né? Pode cair Coringa e Mob Então tipo assim... Vai ser homem e mulher, entendeu? Vai ser misturado Pode ser homem com mulher com mulher Tudo junto misturado E é isso Vamos tirar as duplas então? Não é a ideia? Espero que meu shipper seja bonito Tock nob Meu shipper GESOB GESOB Não, GILBO É verdade Qual que é o meu shipper? Do... Moringa JURINGA JILOB Bora com a dedanha A dedanha 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 0, 1, 2, 3, 14, 15, 16, eu sou o primeiro Quem será a dupla? A dedanha 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 2, 10 9, 10 Ah, eu tô errado Eu tô errado Eu tô errado Vamos lá, vamos lá A dedanha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E tá 2 ou... 2 ou 1 agora 2 ou 1 Tomar cá e volta Eu e Helena Aê! Coringa! Lembraram o dinheiro E a Coringa ganhou Na última Não, mas o desafio da Coringa Ganhamos O desafio da chave Lembrando que ia ser a dupla aqui Foi campeã na última É que a gente... Só que o tiquitoaco não tem como roubar, entendeu? É isso galera, bora pro mix Galera, tá todo mundo já conversando como é que vai fazer aqui E é o seguinte Dentro dessa caixinha tem alguns números que são os tiktoks que terão que ser recriados Então cada dupla vai ter direito a te pedir a ajuda do Jesus Dio Faz uma entre aí, abreviada E tô aqui com... Vai Pensa assim, ó Não, eu tô que tava... Pensa assim de anjo É verdade, bora? Boa E tô aqui hoje com o Jesus Dentro dessa caixinha aqui vai ter alguns números E aí a gente vai falar tal número Aí a produção vai falar assim Olha, você vai ter que recriar esse tiktok Então com a ajuda do Jesus na gravação assim A dupla vai ter que ter aquele certo tempinho pra papai gravou Cada dupla vai ter duas danças, dois tiktoks, duas cenas para recriar Ok? Todo mundo tá de acordo? Ok Então agora vamos para o primeiro tiktok de Mob e GS E vou revelar pra vocês agora qual que vai ser Difícil pra caramba, mano Não, dá pra fazer, dá pra fazer No ritmo da música, entendeu? O bom é que o gesto é muito forte Acho que o gesto vai aguentar de boa Tá bom, então ó Vamos ver quantas vezes eles fazem Eles dão uma giradinha Segurou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Calma Podem treinar Nossa, tem a gente pegar assim ó, tá ligado? Tipo assim Quando vocês se sentirem confiantes, fazem pra gente gravar Tipo como? Não sei Mas eu vou virar pra qual lado? Tipo que eu vou virar pra esse aqui? É, eu te pego assim ó, tá ligado? Aí você pega assim e pega assim Vê se consegue engaixar de alguma forma aí Assim? É Pega aqui Pô Ai Tá vendo? Agora ele voltou Não, mano Eles voltaram essa reação e te segurava Ainda não Tô Não, vai aí Vai Tô 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 Mais uma tentativa, 3, 2, 1 Agora vamos para a nossa segunda dupla Eu pedi pra eles trocarem a roupa aqui, mas eles não sabem por que ainda Então eu vou mostrar o TikTok que vocês vão ter que fazer agora Meu Deus Tá muito bom isso Bora, dale Somos preparados? Preparados, nós temos preparados Então vamos lá, 3 Calma, deixa a gente ensaiar Primeiro com o braço A gente faz assim Beleza 3, 2, 1 Ai eu fiz assim Não, eu acho que deu Galera, primeira parte do TikTok já foi É a mais de boa, né? Agora é a parte mais engraçada Vai ser agora Oi, parece que está carregando alguém Situação, hein? Galera, tudo pronto aqui para a segunda parte do primeiro TikTok E aí, Vitor, está gostando? Vamos lá A gente combinou super esse floral com a sua pele Esse brinco de argolas Está tudo meio apertando E eu só queria dizer que eu vou lutear essa calça aqui que deu certinho para mim Não, mas o Silvio ficou bravo, Vitor Bora para a primeira tentativa, então? Bora 3, 2, 1 Primeiro TikTok da dupla Acabado com o Sesso Eu acho que esse vai Com muita vergonha Vai concorrer para um dos melhores TikToks de hoje Deixa aí o seu comentário O que você achou desse TikTok e vamos ver os próximos Estamos aqui com a nossa terceira dupla E agora eu vou mostrar o TikTok que vocês vão fazer primeiro Estão preparados? Não Então, bora lá Música Mano, olha isso, velho Eu vou cair O que você tem assim? Vira, vira, roda É Vira, vira, roda Gira de novo Primeiro é um só, cada vez Um Mano, foi muito difícil, velho Vai dar um ruim isso Vamos ver o treino delas agora, então Oh, nananá Oh, nananá Oh, nananá Oh, nananá Ah, eu comi a muppé agora Oh, nananá 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 E aí, o que você vai fazer na hora que a parte vira? Escolha o café da outra e rita 3, 2, 1 Valendo Oh, nananá Oh, nananá Oh, nananá Oh, nananá Jesus, essa do facinho é muito difícil Eu sei É muita coordenação motora Galera, a gente vai fazer isso em casa com seu primo, sua mãe, sua tia, sua amiga, seu pai Eu quero ver, tem que marcar laud Tem que marcar laud Não adianta ficar rindo aqui não O que? É difícil 3, 2, 1 Valendo 3, 2, 1 Valendo Achei maravilhoso, acho que nota 10 Oh, help me say Oh, nananá 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 Próxima dupla Voltando em Coringa Vocês já tiveram um TikTok muito bem sucedido Atuais campeões Atuais campeões por causa do desafio da chave E tiveram um TikTok muito bem sucedido hoje Sim Só que eu vou lançar um desafio pra vocês agora É o mais difícil Não sei se é o mais difícil Mas exige uma coordenação motora Olha lá O cara tá carregando É, vamo lá Tu que lute, viu? Eu não vou ter que fazer nada O que vai fazer é tudo A carinha da Voltar vai ter que carregar eu Vou sócio pra ela Podemos analisar que a mulher tá com a perna de bailarinha esticadinha Olha só, só na postura Eu quero ver a Voltar fazer isso Olha a coordenação motora do cara Não vai dar tudo errado Seu pé vai ter que ir mais pra frente Agora cruza o braço Você vai ter que inclinar Tipo, porque você vai ter que ficar assim Entendeu? É o único jeito de você conseguir Sacou? Vai Vai Isso, devagarzinho Vai devagar Impulso E morreu Maravilha A pontinha do calcanha dele Galera, espera aí que eu vou ter que fazer um atendimento médico agora 3, 2, 1 A postura cai e começa o pézinho bonitinho Eu acho que esse valeu Valeu? Eu acho que a galera que assistiu vai ver que não ficou tão perfeito Mas vai dar risada Então, vocês fizeram um TikTok perfeito Perfeito E um TikTok perfeito E quase perfeito Meio perfeito, mas engraçado A gente tá ótimo Caraca, isso é Acho que a gente já ganhou já Nossa Já estão preparados pra ver o TikTok? A gente vai mandar tão bem quanto a gente mandou na outra É, esse é o espírito, entendeu? Se não tiver como, a gente dá um jeito de fazer Fazer fica legal Mesmo sendo da perfeita Eu sei que o tempo de treino é ruim Vale a tentativa Então, bora ver o TikTok Muito bom, muito bom Agora podem treinar aí Mano, vai dar muito ruim isso Beleza, vai ficar normal aqui Minha perna já vai passar ali Como é que... O negócio é mesmo? Tá, beleza Milena deitou Sentou no joelho Sentei no joelho Colocou o pé no sovaco E aí eu dei pra trás Ai eu dei pra trás Se eu senti confiança Que o meu peso vai te segurar Tu solta a mão Eu nunca vou sentir confiança Eu vou no chão É Galera, a gente tem que mudar o tapete É porque... É porque é meio perigoso Ah! A minha tá caindo Sobe 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 Tentar uma nova abordagem Trocaram de lugar Vamos ver se vai dar certo Isso, isso, isso Vai, segura Segura pra mim Vai, foco Não, não vou rir agora Força a cor, vai Não vou rir Sobe Calma aí Para de enganar, amor de Deus 3, 2, 1 E aí Valendo Vai, mano Vai, se a gente vai atrás agora Depois de muitas tentativas Olha Ó Esse era muito difícil mesmo Nem com muito treino Não, pior É que parece muito fácil É Quando você olha assim Nossa, tá fazendo muito mal Vou fazer agora Não é que a gente vai tentar, mano Que isso Tem uma força no abdômen Eu não tenho Mas teve uma das tentativas Vocês conseguiram segurar bem É Foi quase, foi quase Foi a menor Galera, é Olha aí a melhor tentativa Que elas fizeram E digam o que vocês acham Ai, a minha é só no clube assim, ó E não tem Tô achando da torta Eu tenho real E agora estamos aqui com o nosso último Tik Tok Vocês foram a primeira dúvida e vocês vão ser a última Caraca Estão preparados pra ver? Ó, a gente tá num ambiente aqui que já dá pra imaginar o que vai envolver esse Tik Tok Vai ser piscina Vai É, veremos agora Vai ser piscina Vai ser piscina Vai ser piscina Vai ser piscina Aí é o seguinte. Aí é uma vez, eu tento. Aí é mais... Fausto, só uma nova. Só uma nova. Desce, desce. Desce mais, desce mais. Só uma nova, só uma nova. Só uma nova. Seis muito bem. Foi quase. Tem que ter mais. É, agora. 3, 2, 1. Olha, não, 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 não. Seis muito grande, não é? Seis muito grande, não é? Seis muito grande. 500 caras de like galera, deixa o like aí e se inscreve, vamos ver o teu nome, vamos!